Fala aí seus variados, bem-vindos ao canal Variado da NET Eu sou Leo Koffer, mais sócio que o Nota 33 Corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio e armado até os dentes E sem demora, depois de mais um dia de trabalho, trago pra vocês aí um react Aí só que antes, roda a vinheta Música E de quem que eu vou trazer o react do moleque diferenciado A Bot, é, moranguinho, é, do canal T-Box Ah, moleque, esse filho não é meu, é do que é Vamos ouvir a Bot, moranguinho, em 3, em 2, em 1 Roda o som aí Tá pesado, tá pesado Se inscreve no canal, ativa o sininho, o bocadinho Música 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 Só caramba, não foi agitado pra se curtir Mãe para o zin, 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 zin Ele para o meu pô, zin, 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 zin Joga essa teca, zin, 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 zin Bitch, eu sou tão bonita, zin, zin Você me deu maranguim, zin, maranguim I got the bass, zin, zin I got the bass I got the bass, zin, zin I got the bass, zin, zin I got the bass, zin, zin Pesado Tá nervoso, cara Diferenciado Vai estragar seu maranguim Safada Eu não fico sem me pegar Meus olhos são de japonês E a picada é de negrão Pra todos os papis Tombra sua pija Tombra sua pija Tombra sua pija Tombra sua pija Só quero você Ela quer que Duca Um bocete ou também me amar Tombra sua pija 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 O moleque tá vindo pesado, venenoso Mais um hit pra lista do moleque Beat pesado, sagaz, clipezinho, cara Sensacional, qualidade ali Você vê o prédio ali em chamas E o moleque cantando ali Fazendo o que sabe fazer, cara Gostei da gravação É que eu falo, eu se fosse gravar músicas de trap Ou de qualquer estilo Eu ia fazer igual o abote, cara No meio da garela Gravar na rua Onde tem movimento Onde tá as pessoas ali, cara Gostei, pancadaria No começo Já embolou, tá a paulinha Não vai esquentar Como vocês podem ver Tô aqui, ó, quentinho Porque aqui no Paraná é frio Mas com o sol do abote Já pegou fogo em tudo geral Se você gostou do sol Já desce, dê um like Se inscreve no canal Uma 500 fotos Só uma 500 Agora a meta é bater mil inscritos E quando eu bater mil Eu vou lançar uma música no canal Vou gravar um trap E vou lançar no canal A hora que bater mil inscritos Eu vou lançar um trap no canal Vocês vão ver Lil Coff Trazendo um som pra vocês aí Pra dar uma diferenciada no canal Bateu mil inscritos Vou gravar um som E lançar no canal pra vocês Então, fiquem todos com Deus E não esqueça Esse canal foi feito pra ajudar você A divulgar o seu trabalho A sua música E fiquem todos com Deus E fui Boa noite E não esqueçam A vida é essa Plantão de notícias